Meus amigos pescadores, beleza? Eu daqui 3 dias estou embarcando para Santa Isabel do Rio Negro, na Amazônia, para fazer uma pescaria de tucunaréa sul e eu quero convidar você a fazer essa pescaria junto comigo. Para você que ainda não está podendo fazer pessoalmente essa pescaria, eu te convido a assistir essa série de vídeos que eu estou preparando, que vai te mostrar em detalhes como que é feita essa pescaria. Desde a preparação da sua tralha, até alguns passeios também em Manaus, alguns detalhes de Santa Isabel do Rio Negro e com certeza muita pescaria. Já quero também comunicar a você que em breve vem ser lançado o site www.pesquainformal.com e também o aplicativo do Pesca Informal. E para você que gosta de pescar, eu tenho certeza que é uma novidade que vocês pescadores vêm gostar bastante. Eu já quero pedir então para você compartilhar esse vídeo, para você dar um like, se você gostou, se inscrever no canal, que assim você vai ficar sabendo de todas as atualizações que forem lançadas. Quando você decide fazer uma pescaria, essa pescaria já começa dentro da sua casa, na seleção da sua tralha que você vai levar para essa pescaria e na preparação da sua tralha também. E é isso que eu quero começar mostrando para vocês nesse primeiro vídeo. Acompanhe aí! Bom pessoal, eu vou começar esse vídeo falando a respeito das carretilhas que você precisa levar para essa pescaria de tucunaré. Quando você decide fazer essa pescaria de tucunaré na Amazônia, é bom que você leve pelo menos três conjuntos diferentes. E pelo menos também um para peixe de couro, né? Se você quiser fazer essa pesca de couro, que é uma opção que você tem lá. Eu sempre deixo um conjunto montado só para hélice, que é um conjunto assim bem específico para hélice. Um conjunto para zaras, sticks e poppers. E um conjunto para pesca com iscas de fundo ou iscas de meia água. E é claro, estou levando essa carretilha aqui também para pesca de peixe de couro. Eu vou começar falando agora, especificando cada conjunto que eu vou usar e o porquê de ter escolhido esse determinado conjunto para esse tipo de pescaria. Essa é uma carretilha Revo Rocket da Abu Garcia. Uma carretilha que eu uso só para os conjuntos de hélice. Ela é uma carretilha que tem uma velocidade de recolhimento de nove para um. E isso é muito importante quando você for usar iscas de hélice, porque você, a cada toque que você dá de ponta de vara, você precisa ter a recuperação completa da linha para que o seu outro toque seja efetivo. Então, com um recolhimento de nove para um, a cada giro que você dá aqui na manivela, o carretil gira nove vezes. Então, você consegue ter uma recuperação de linha muito boa. Isso facilita muito o trabalho com iscas de hélice. Eu escolhi também pescar com as outras iscas de superfície essa carretilha aqui da Dive. É uma Tatula Type R, tem a velocidade de recolhimento de 8.1. Uma carretilha também que tem uma capacidade muito boa de linha. Dá para fazer arremessos bem longos aí. E se pegar peixe grande também dá para ele tomar bastante linha. Então, escolhi ela para usar com essas outras iscas de superfície. E aqui para as iscas de fundo, iscas de meia água, de barbela, isca do tipo GIG, eu vou usar essa carretilha aqui que é uma Metaneum XG da Shimano. Uma carretilha também com uma velocidade bem rápida, 8.5 para 1. E é uma carretilha assim que não tem uma capacidade de linha muito grande, mas o arremesso dela é muito bom. E o GIG por ser uma isca leve, meio complicada de arremessar, você ter uma carretilha desse tipo aqui que arremessa bem, vai facilitar bastante aí na hora que você for fazer seus arremessos. E aqui uma pescaria, para uma pescaria mais pesada, né? Eu estou levando essa carretilha aqui de perfil aberto. Cabe bastante linha. É uma Abu Garcia 7001i. Manivela esquerda também, um detalhe aí que eu gosto bastante, que eu consigo trabalhar o peixe com a mão direita mesmo na vara, e com a mão esquerda eu só tenho o trabalho de recolher. Bom galera, falando um pouco a respeito das varas que eu vou levar para essa pescaria, começando aqui por essa vara que eu vou usar para iscas de hélice. Uma vara extra rápida, da marca Fenix, esse Blank aqui, da série M1 Nanotubes. Uma vara muito leve e extremamente resistente. E eu acho isso importante, uma vara bem leve e bem rápida para iscas de hélice, porque a hélice é uma isca bem pesada, e o trabalho é um trabalho bem desgastante também. Então se você tiver uma vara mais leve, uma carretilha mais leve, isso com certeza vai dar uma diferença boa no final da sua pescaria. Você vai se sentir menos cansado no final da pescaria, no final do dia de pescaria, né? Eu prefiro usar essas varas extra rápidas aqui para trabalhar iscas de hélice, porque a resposta lá na isca é uma resposta muito mais rápida. Para cada toque que eu dou de ponta de vara, a isca com muito menos esforço ela vai conseguir fazer o trabalho dela. E isso também eu sinto que eu fico menos cansado durante os dias de pescaria, eu consigo empregar um esforço menor para fazer o trabalho efetivo da hélice. Essa é uma vara Falcon Cara, eu estou levando ela aqui mais para vender para o meu brother Rafael Brunoldi que está lá. É uma vara também especificamente para hélice, porque é uma vara também bem rápida. E se não for para trabalhar a hélice, fica difícil para você trabalhar os outros tipos de isca. Elas não precisam de uma resposta tão rápida na hora de você estar trabalhando a isca. Aqui é uma vara Enzo III, uma vara de série consagrada já para essa pesca de tucunaré a sul, uma vara bem resistente. Também é uma vara rápida, mas é menos rápida do que essas duas, então é uma vara que já dá para trabalhar a isara, stick, popper. Aqui é uma Hunter Fish Z, que é uma vara também de série da Marina Sports, que eu gosto bastante. Uma vara que já saiu de linha, né? Mas eu gosto bastante da ação do Blank dela e recomendo aí vocês a usarem também. Aqui é uma Rapala Gold, uma vara também um pouco mais lenta. Esse modelo aqui eu também estou vendendo para o Rafael Brunold, então está comprando aí praticamente toda a minha traia. Essa aqui, essa vara Rapala Gold é uma vara que eu gosto muito também para usar na Amazônia. Uma vara que não tem uma ação também tão rápida, então para trabalhar isca de superfície que não for hélice, trabalhar iscas de meia água, tweet bait, é uma vara que eu gosto bastante. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco das iscas que eu vou levar também. E dentre as iscas, eu acabo levando assim quase 100 iscas, mas chega lá na hora, não são nem 10 que eu uso. Então sempre tem as nossas preferidas, assim, as que a gente bota mais fé, e são essas que eu vou mostrar para vocês aqui, as que eu acho que são mais efetivas. Claro que eu não poderia deixar essa skin aqui de fora, né? Essa é uma Jump Minnow T20, uma isca muito eficiente lá na Amazônia, principalmente nessa coroço aqui. Agora tem um detalhezinho. Você pode ver o rattling dessa isca? É um rattling que não é muito forte. O que eu fiz? Eu pedi para o meu amigo Douglas Rinko, que é um grande customizador de varas no Brasil, e ele também faz esse trabalho aqui, fenomenal, de pintar essas iscas aqui, dar essa... essa cara diferente para as iscas, e ele também faz um trabalho de soltar as esferas, o rattling que essa isca tem dentro dela, o que deixa a isca com um trabalho muito mais barulhento, o que atiça muito mais o tucunaré. Dá uma olhada. Dá uma olhada na diferença. puderam ver a diferença que faz, né? Isso, na hora ali da pescaria, eu tenho certeza que vem fazer uma diferença muito grande. Outra isca que eu gosto bastante de trabalhar lá, é essa Magic Stick 12. Uma isca que tem um trabalho de stick fantástico, e eu já deixo ela assim com garatéas bem reforçadas aqui. Essa garatéia traseira aqui é uma 1 barra 0, e aqui na frente também. E eu coloco aqui de split ring, né? De argola, uma argola da CCM de 130 libras com trava. Essa trava aqui dá uma segurança muito grande. Eu nunca vi abrir esse tipo de argola lá com briga de tucunaré. Então, dá uma segurança muito grande essa trava aqui dessa argola, né? Uma coisa diferente. Outra isca que vale a pena comentar com vocês é essa daqui. É uma Bonnie 128 da Jacal. Uma isca que tem um trabalho de zara e de stick fantásticos lá. É até assim meio complicado, porque ela pega tanto peixe que às vezes não dá nem tempo do grande chegar. Você vai ter tanta ação de peixe pequeno com essa isca aqui que às vezes não dá nem tempo do grande chegar e atacar a isca. Mas vale muito a pena levar essa isca aqui, galera. Principalmente nessa cor aqui, ó. Vou fazer até uma homenagem aqui para o meu brother Juliano Urizi, que gosta muito dessa isca aqui. Levou mais de 10 na viagem que a gente fez e perdeu algumas. Outra isca fenomenal também, que eu gosto muito, é essa Rover 128 aqui. Da River to Sea. Você pode ver que o rattling dela é bem diferente. É um rattling que parece que tem várias esferinhas soltas lá dentro, diferente daqueles tec, tec, tec da Magic Stick, da T20, por exemplo. E eu só vou mudar essas garateias dela aqui. Aqui ela está com as garateias originais. Eu gosto de trabalhar ela com três garateias. Então, eu já testei aqui, eu vi que uma configuração legal nela é usar ela com três garateias número 1, 4X da Owner. Eu coloco aqui uma argola de 130 libras com trava da CCM e as garateias número 1 da Owner, 4X. Outra isca fenomenal lá para a Amazônia, que eu gosto bastante, é essa daqui também, é uma Sarasara 120, do Nelson Nakamura. Uma isca muito boa para lá também. Ela tem uma zara assim, esticada. Dá para você fazer um trabalho errático bem legal. Atrai bastante tucunaré também. Aqui eu tenho alguns poppers. Tem esse feed popper também, que é um popper que eu gosto bastante. Ele é uma isca pequena, né? Mas tem um trabalho muito legal. Tem um arrasto bom. Deixa algumas bolhas assim, quando ele trabalha, faz um som legal também. Eu gosto de usar esse popper. Tem aqui o popper Minotauro da Zagaia, que é bom também. Aqui uma Mambinha da Yara. Aqui uma Realis Pencil da Duo, número 110. Eu estou levando três dessa daqui. É uma isca muito boa também. Mas ela não pega garateia muito grande. Então eu prefiro usar Sarasara, prefiro usar Magic Stick, Rover 128. São iscas assim, que eu gosto mais de trabalhar. Essa aqui é uma TD Pencil. Uma isca pequenininha. Mas ela está aqui na caixa. Mais assim, para desencargo de consciência, que é uma isca pequena para se trabalhar lá na Amazônia. Mas o meu amigo Hélio Marzo fez, assim, grandes capturas com essa isquinha lá. Pegou um açude de 20 libras em Barcelos no começo desse ano. E eu estou levando essa aqui em homenagem a ele. Vamos ver se eu tenho a mesma sorte que ele. Aqui mais uma Rover 128, de diversas cores. Spitfire da OCL, algumas bones. Pop Queen lá embaixo. Shug Bug. E é isso aí, galera. Essa é a caixinha de Zaras, Sticks e Poppers. Vamos para as próximas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?